E aí galera, beleza? Nós estamos indo aqui, eu estou dirigindo, o Anderson que está filmando aí para vocês E hoje nós vamos trazer um vídeo aí para vocês, meio diferentão, meio... né Anderson? Barra pesada Como se diz, é barra pesada Tem essa estrada aqui, ela é uma estrada que sai de uma rodovia e entra para um bairro aqui É um bairro meio pesado Então nós vamos mostrar para vocês Só que nós vamos filmar só até a entrada do bairro ali Porque na hora que chegar lá, o pessoal não gosta muito que você filma essas coisas e tal Para vocês verem mesmo que nós vamos sair aqui no bairro, tá? Cara, é perigoso É, já está pertinho, já... Depois daquela subida ali, já chega no bairro Nós vamos mostrar para vocês que sai ali no bairro e vamos voltar para fazer a investigação Porque tem uma história aí bem cabulosa mesmo Olha lá, ali já sai, já vira asfalto Então é isso aí, pessoal Até já Aí a entrada do bairro já não dá para a gente prosseguir mais, ó É Né? Ó Isso aí é meio perigoso, tá gente? Pessoal, seguinte Hoje a gente vai estar fazendo uma investigação, correndo um pouco de risco Estou num lugar aqui bem perigoso Mas eu não poderia deixar de fazer essa investigação Para ajudar espíritos que eu tenho certeza que vivem aqui, né? Que precisam de ajuda aqui Do meu lado aqui, esquerdo, tá? Nós temos a BR-369 Está bem pertinho aqui Não dá para ver, muito mato Acredito que vocês vão escutar, ó, barulho de carro, né? A BR também vem perigosa E aqui, ó Nessa estrada aqui, ó Nessa estrada, ela acaba dando aí num bairro também muito perigoso A gente vai fazer esse vídeo até meio correndo, né? Mas Aquela intenção sempre de estar ajudando Aqui foi achado o corpo de uma moça Pedaços de corpo dessa moça Começou, ó Ali perto do bambuzal Eu sei que a cabeça parece que fizeram proposital A cabeça estava lá na frente É claro que a gente não vai ter como chegar lá, né? Falei para vocês Lá tem um bairro e lá é mais perigoso Tá? E Já teve desova de corpo aqui Já mataram gente aqui O lugar aqui é bem perigoso mesmo, gente, tá? Hoje, infelizmente Né? Aquelas pessoas que falam Ai, eu fico preocupada Hoje é para se preocupar, né? Hoje tem motivo Porque aqui o lugar é bem difícil, tá? Mas a gente quer ajudar Vamos andar um pouquinho ali? Vamos lá A gente pede licença, entidades Espíritos E a gente pede, né? A proteção aí Divina aí sobre nós Porque nós estamos em um lugar bem Complicado aqui Que é barra pesada Como se diz A pessoa joga muito lixo aqui, ó É, olha só Tá? Até queimado Muito lixo E como eu falei para vocês Aqui já aconteceu muita coisa E a pessoa que tirou a vida aí, né? Dessa moça É... Tava com muito ódio no coração, né? Para poder matar E esquartejar a moça, né? Foi jogando pedaços, pedaços Eu já estou sentindo mal De estar aqui Já estou um pouco, né? Apreensivo por estar nesse local Nesse lugar Nosso carro está lá embaixo, ó Isso E a gente Está aqui realmente, né? Por amor O que a gente faz Pelos irmãos Olá Tem algum irmão Algum espírito aqui? Tem sim ali Tem sim ali Enquanto os espíritos Vocês estão aqui? Beleza? Parece que sim Sai daí, né? É Aqui é um lugar perigoso? Sim, aí é Muita gente já Tem que a mulher falar É perigo Morreu aqui? Morre, né? Depois falou Sai É isso mesmo Que eu entendi Aquela hora? São três espíritos aqui? Caramba O que foi isso? Aqui no bambuzão É Foi bem aqui, ó É isso? Leia os espíritos? É sim Treze Vamos mais aqui, Rafa? Vamos Com certeza Que está barulhento aqui Não, Rafa A gente tem que fazer, né? Apanhar a fé, hein? Ó, gente Lixo Muito lixo É Pessoal aproveita Para jogar aqui E eu falo para vocês Que eu estou sentindo Muito mal Ó O bambuzão Começa aqui E aqui Que o pessoal falava Que começaram a achar Pedaços Do corpo Dessa moça Eu tenho um relato Que uma moça Por nome de Maiara Ela Foi morta E foi Jogado os pedaços Dela aqui Em saco prático Isso é verdade? É É na estrada Saco de lixo Foi em saco de lixo Que o corpo dela Foi jogado Desovado Aqui? Foi Essa moça O espírito dela Está aqui Ou não? Estou sim Entendi Bom, gente Espelho, né? Que eu sempre utilizo Para estar Desenvolvendo Ajudando no trabalho A sensação aqui É muito ruim Você fica apreensivo Fica Toda hora Nós estamos olhando Para o lado E Eu falo para vocês Que Existe também Espíritos Pesados aqui Acredito Pelo lugar A energia do lugar Já se tornou Uma energia Muito pesada Bambuzal Muito bambuzal Logo a frente Tem mais bambuzal Ali, ó E atrás do Anderson Uma mata Bem fechada E olha isso aqui, cara Nossa Eu sou bem detalhista É, não tinha visto Olha Aqui foi um trabalho Eu acho que fizeram De feitiçaria Alguma coisa, né? É, tem uma Mas olha que assombroso Isso, gente Verdade Caraca Olha É Cara Foi trabalho Foi trabalho Que fizeram aqui? Foi 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 trabalho O espelho me mostra Que eles mataram Um boi aqui Eles derrubaram Um boi aqui Aqui O boi foi morto Aqui? Foi Isso Foi Cara, olha isso, gente Impressionante, né? Você conta pra outra O pessoal vai falar Não, foi os caras Que levaram lá A cabeça de boi E colocaram aqui, né? Tem um lixo aqui, né? Já há bastante tempo Gente, ó O espelho me mostra Aqui Me revela Que aqui Houve o sacrifício Também de um boi Eu vou perguntar Mais uma vez Ao Espiritbox Aos espíritos É isso mesmo? Mataram um boi aqui? Mataram Então, gente A gente conta coisa Pra vocês Que tem hora Que parece surreal As coisas, né? Tá aí pra vocês verem Tá? Realmente desencarne Aqui da moça Uma situação Horrível Tá? Um rapaz Também foi morto Aqui Qual o nome Desse rapaz? Foi morto aqui Não foi desovado, não Aquele moço Isso foi Vocês podem me falar O nome dele? Sim, Zé Eu já tinha entendido Antes José José Agora falou Sim, Zé E o espírito Desse rapaz Esse espírito Ele tá aqui Precisando de ajuda? Sim, sim Tá aí, sim E fora esse rapaz Eu também vejo Mais duas mulheres Só que foram Desovadas aqui Então, pessoal É, né? Às vezes muito Por causa do tráfico Por causa, né? Do envolvimento Com droga Acontece isso, né? Eu não quero Continuar muito Quer andar mais um pouco Ou não? Ah, vamos mais um pouquinho Mas também Não dá pra ir Não dá pra ficar Muito longe do carro, não Porque a qualquer momento A gente pode ter que Sair daqui Corrido, né? Aqui tá bom, né? Eu posso Fazer a oração Aqui pra vocês? Pode sim Deve, né? Vocês conhecem O plano de tratamento espiritual? Conheço Eu vou estar fazendo orações Pra vocês pedindo, né? Pra que vocês consigam Se libertar daqui Isso aqui é sofrimento Vocês sofrem muito aqui? Sofremos Sim Vocês sabiam Que a oração Pode aliviar A alma de vocês? Sim Pode Aliviar Vocês sabem rezar? A mulher falou Ela falou Eu vou rezar No final Falou? Falou Vocês sabem rezar? Eu vou rezar Eu vou rezar Cara É triste O que você viu? De ver A situação Desse lugar Cara Peço força Às vezes, né? Procura de tratamento espiritual Para a espiritualidade Para os espíritos Para os mentores Porque É difícil Tem muitos Eguns aqui Tá? Demônios Tá, gente? Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Tem demônios aqui? Sim, né? Sim, demônios Uma estrada Gente Totalmente Demarcada Por uma situação Totalmente negativa Tá? Aonde Houve esse crime Bárbaro Dessa moça Ela não foi morta aqui Ela foi jogada aqui Tá? O espelho deixa isso bem claro E pelo que eu tenho de Relato aí das pessoas Que ela foi Desolvada aqui Tá? Então Esses dois espíritos Dessas duas moças Aí também Estão aqui Foram Matar E jogar aqui Agora O rapaz Ele Morreu aqui Com um tiro na boca É isso? É isso Foi tiro Vocês querem deixar Alguma mensagem? Falar alguma coisa? Eu escutei ajuda No meu ouvido Aqui É isso? Sim Um lugar muito ruim De você ficar Você sente sofrimento Você sente Aquela energia Que não é bacana Uma energia Péssima Positiva E isso Atrapalha bastante A gente de fazer Porque Você já entra Você já se depara Com aquela Força Já te Empurrando E a dificuldade Também Do lugar A dificuldade Dos espíritos Negativos Que são os demônios Que tem aqui Tem muito mais Do que eu imaginava Tá? E é um lugar Que vai acontecer Mais coisas Faz tempo Que não acontece Que ninguém Acha nenhum corpo Aqui Faz tempo Que nada acontece Mas o espelho Já deixa bem claro Para mim aqui Tá? Passou Algum Alguém Alguém aqui Fez barulho ali É agora Fez barulho aqui Foi espírito Desencarnado Ou foi demônio Que passou aqui Espírito Ou demônio Que passou aqui Entendi bem baixo Sim Demônio Bom gente A gente não está aqui Para desrespeitar Ninguém Né A esses espíritos A família Mas sim Para poder trazer a oração Para tentar ajudar Para tentar auxiliar É isso que a gente Tenta fazer Qual horário Que aqui passa Mais gente Na parte da manhã Da tarde Ou à noite À noite Então Né A gente tinha vontade De perguntar Essa pergunta Pessoal Porque a gente tinha Muita vontade De vir aqui Um dia à noite Chamar mais gente Né Rafa É Mas eu fiquei Meio ressabiado Aí Por isso que eu fiz Essa pergunta Que é um dos horários Que a gente não vai Mais retornar aqui Bom gente Vem Rafa Vamos mais aqui Vamos Tem bambuzal Ali ó Um lugar de muito Bambuzal E Não dá para a gente Trabalhar muito aqui Não muitas perguntas Porque Quanto menos tempo Né A gente puder ficar aqui Melhor para a gente Mas deu para vocês Verem né Ó Ali ela faz uma curva E ela vai um pouco Mais além ali Infelizmente né Acaba Desembocando ali Num bairro Que é perigoso Mas é isso A gente está aqui Com amor Né Redesenvolvendo aí A nossa missão E vamos tentar fazer a oração Para esses irmãos Para esses irmãos Eu vou fazer mais lá para frente Para não ficar aqui Né E vamos interceder por eles Aí pedir Né Para que Os bons espíritos Possam vir até esse local Esse lugar E levar ajuda Tirar esses irmãos Do sofrimento Tem grandes Eu sinto grande Sofrimento aqui Uma angústia Gente Muito ruim Um aperto assim Sabe No peito Que É difícil sentir Em outros lugares Onde eu estou gravando E já deu aquele Esclalozinho Na minha cabeça Né Chega Vai para lá Vai embora Então a gente vai Obedecer Aí E eu vou Chegar um pouquinho Mais longe ali É Lá perto da BR Também tem um espírito Lá tem um irmão Na hora que a gente Estava entrando Ele me pediu ajuda Então a gente vai Depois passar lá ali E eu vou estar Perguntando Né Vendo se esse espírito Quer conversar Vou também colocá-lo Nas minhas orações Tá Eu vou deixar vocês aí Com a prece de Caritas Deus nosso Pai Que sois todo poder e bondade Dai força àquele que passa pela aprovação Dai à luz àquele que procura a verdade Ponde no coração do homem A compaixão e a caridade Deus Dai ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai Dai ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade A criança o guia Ao órfão o pai Senhor Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste Piedade, Senhor Para aquele que não vos conhece Esperança Para aquele que sofre Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda parte a paz A esperança E a fé Deus Um reflexo Uma centelha do vosso amor Pode abrazar a terra Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores se acalmarão Um só coração Um só pensamento Subirão até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos de braços abertos Ó poder Ó bondade Ó perfeição E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia Deus Dá-nos a força de ajudar o progresso Afim de subirmos até vós Dá-nos a caridade pura Dá-nos a fé e a razão Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas O espelho onde deve refletir a vossa imagem Bom gente Cheguei aqui próximo a BR Pra poder A hora que eu tava entrando na estrada aqui Eu tive uma conexão com o espírito pedindo ajuda Esse irmão que pediu ajuda pra mim tá aqui? É isso Tá aí Qual é o nome desse espírito? Entendi o homem falar É Luiz Você se acidentou aqui na BR? Acidentou aí E ele respondeu também sim Muito acidente tá Essa BR teve Dá pra ver aqui Mas esse rapaz Rapaz novo Esse rapaz ele Se acidentou com um carro E ele não desencarnou sozinho E ele não desencarnou sozinho Tinha uma mulher com ele no carro Quem era essa mulher? Quem era essa mulher? É a Ivy Entendi Essa mulher era o que do rapaz? Tô bem baixinho né Esposa É isso? É esposa? Vocês podem confirmar pra mim É sim Aqui se torna mais difícil né Pra gente tá escutando por conta da BR O barulho é complicado Mas olha Deu pra conectar aqui Tá um acidente de carro Tá? Envolvimento com caminhão Onde esse rapaz Ele perdeu a vida dele Mas uma moça junto Tá? Uma jovem também Junto com ele Tá? Então esse rapaz Ele não desencarnou Sozinho E foi os dois Na mesma hora Um acidente aí fatal né Os dois morreram na hora Tá? Sofrimento muito grande Esses espíritos precisando De auxílio e de ajuda A gente vai incluir também Esses espíritos Nas nossas orações Tá? Então eu vou pras orações Pedir Né? Não só por esse irmão Por essa irmã que tá aqui Que sofreu um acidente Mas por também vários Que estão aqui Precisando de auxílio e de ajuda Tem muitos espíritos aqui né? Isso Então é isso gente Não dá pra ficar muito tempo aqui Como eu falei pra vocês né? Por conta que a gente ainda tá Na Perto da entrada aqui da Da onde aconteceu Toda essa Essa tragédia né? Nessa estrada de chão aqui E eu vou Entrar em oração E pedir aí Por todos esses irmãos Bendita são as nossas preces As nossas súplicas né? As nossas orações Respeitando o processo De cada irmão Lugar muito difícil Mas eu pergunto aí Quantos irmãos conseguiu passar Para o plano de tratamento espiritual? Vocês podem me responder Quantos irmãos conseguiu passar? Um Seis Entendi A Mayara A jovem que foi Espartejada aqui Ela conseguiu passar? Foi 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 Nossa Graças a Deus Sofrimento muito grande desse espírito Nosso irmão José Conseguiu passar? Não Não né? As duas moças Que foram desovadas aqui Conseguiu passar? Passaram A mulher falou Passaram Eu desci lá embaixo Perto da BR Lá tinha um casal Era Luiz Luiz Conseguiu passar? Isso Tá aí Não passou E a jovem A outra É Ivem né? Ivem Conseguiu? Foi Foi A mulher falou Foi Bom gente Muitos espíritos Lugar difícil Confesso para vocês Que eu nunca fiz um vídeo Tão corrido E Pressionado aí pelo tempo Na preocupação de olhar os dois lados E Eu nunca vi tanta coisa ruim Num lugar só Mas Fica aqui Vem descendo algum espírito aqui Eu escutei o barulho A hora que eu olhei O vulto sumiu Era a entidade que vem descendo ali? Sim Isso Era Exu? Exu Eu consegui ver um pouquinho Todo arrepiado aqui Um lugar bem difícil Né? Então A gente tinha que vir aqui Faz tempo que a gente Né? Tem isso em mente Por isso que eu perguntei lá Se a noite Né? Era pior A gente pensou em vir à noite Trazer mais gente Mas Hoje não deu Falamos Vamos lá A gente faz um vídeo rapidinho O importante é a gente interceder Né? E O fato da gente sair E vir até aqui Seis irmãos Pro plano de tratamento espiritual E é isso que importa Né? Que eles consigam Alcançar aí A sua luz Muita luz pra você Que nos assiste Que nos acompanha Fica com Deus E até o próximo Se Deus quiser Falou galera Dá o super like E até a próxima Valeu Obrigadão Falou Tchau 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 Tchau